Manita, cola bastardinha. O pessoal está falando, está colocando você como a melhor jogadora do mundo no cenário feminino. O que você acha disso? Ah, na verdade, não é mentira. Não é mentira, não. Não sei, eu disse que, ai, eu falei que isso vai ser saber no Mundial, né? Tipo, não tem como falar que eu sou a melhor jogadora do mundo, ainda tem muito chão pela frente. E agora o próximo passo então para vocês é o Mundial? Sim, com certeza. O que vocês vão fazer ao longo desses meses para conquistar essa vaga no Mundial? Treinar, continuar treinando, dando o nosso melhor e é isso. Beleza, muito obrigada, Manita. Te amo, Cali. Bem.